Em Maringá, empresários, políticos e moradores da região norte voltaram a discutir soluções para uma das rodovias mais movimentadas do Paraná, a PR317. 16 mil veículos passam todos os dias pela PR317 entre Maringá e Guaraçu. São 22 quilômetros de muito perigo para os motoristas. Tem que andar no máximo 60 por hora. Mais que isso aí, você corre o risco de causar um acidente ou sofrer um acidente, né? Na semana que vem, representantes de 30 municípios devem se reunir com o governador Ratinho Júnior e deputados eleitos pela região para tentar acelerar o projeto de duplicação da rodovia. A obra deve ser dividida em duas partes. O custo total deve chegar a 210 milhões de reais. Você com uma rodovia duplicada, você vai estimular as pessoas a virem a Maringá e também, da mesma forma, os Maringaenses precisam se deslocar para a região.